Verão e emoções, Barca FM O mundo está tão mal, mas meu amor já me disse No que respeita há beijinhos, aconchegos e carinhos Não há crise, não há crise Meu amorzinho tem andado tão em paz Com o que se está passando por este mundo fora Eu tenho medo que a maldita recessão Faça mal à paixão, tão boa até agora E até receio que esta situação da banca Lhe tire o amor e às tantas não me ama toda hora Eu sei que a vida não está fácil para ninguém E o dinheiro não vem, contenção está na moda Mas tenho sorte pois mesmo sem estar em alta Ao menos não me falta amor a noite toda Rádio com mais emoção Barca FM Barca FM Para todos muito boa tarde Eu sou o Gabriel Souto e juntamente com o Nuno Cardoso E o Manoel Veloso estamos na Praça Terras da Nóbrega Em Pontos da Barca Para transmitir em direto dentro de momentos O Festival Folk Celta Este ano um pouco diferente do que estamos habituados Tenho comigo então o Nuno Cardoso Que irá falar com o Sr. Presidente da Câmara Neste momento Olá Nuno, boa tarde Boa tarde Gabriel Penso estar chegando as melhores Quando vocês me apresentam em direto Aqui para a Barca FM Estamos prestes a dar início então A mais uma edição diferente este ano Do Folk Celta Pergunto-lhe quais as expectativas De facto esta seria a 13ª edição do Festival Folk Celta Este ano devido ao Covid-19 Esta pandemia que nos afetou a todos E alterou a nossa programação cultural Falando apenas nesta parte cultural Nós decidimos mesmo assim E respeitando todas as normas E recomendações da Direção-Geral de Saúde Portanto das Autoridades de Saúde Assinalar esta data Assinalar com dois espetáculos Agora já de seguida Teremos Fernando Barroso E depois às 22 horas Teremos São Pedro Serão como disse Dois apontamentos musicais Para assinalar a data deste festival Este festival que nós Alterámos um pouco a configuração Deslocalizámos Levámos para a zona do Choupal Incluímos uma feira medieval Entre outras alterações Agora regressamos aqui A esta Para assinalar esta data Aqui novamente À Praça Terras da Nóbrega Uma praça que nós Terminamos agora Muito recentemente De uma requalificação Procedemos aqui A uma beneficiação deste espaço Pelo facto de Com as recomendações Das Autoridades de Saúde Nós temos que Fazer estes espetáculos Num recinto fechado E este reúne todas as condições Porque conseguimos Estabelecer uma entrada Com uma saída Depois todo o espaço Está vedado Temos também A desinfecção de mãos Temos um espaço Para medição de temperatura Um outro espaço Para a eventualidade De alguém Estar com temperatura elevada Para aguardar Até chegarem As autoridades de saúde No fundo Temos aqui Uma lotação Para 250 pessoas Cumprindo escrupulosamente Todas as recomendações Das autoridades de saúde E estão criadas As condições Para assinalar Esta data Este festival Que é um marco Aqui em Ponta Barca E agora Esta 13ª edição Será apenas Assinalar a sua data Porque Não há condições Para realizar Nos moldes Que vinham sendo feitos Tendo a expectativa Com certeza De que no próximo ano Voltaremos A um festival Com a dinâmica Que estava a ter O Festival Fogo Celta Portanto para isso Só as autoridades de saúde É que nos podem indicar Se nós poderemos Efetivamente Regressar A esse molde Muito obrigado Sr. Presidente Estão aqui com as expectativas Para este festival Que este ano Tenho uma edição Completamente diferente Já com a música De fundo De Fernando Bovoso Então A atuar aqui Na Praça Terras da Nóbrega Gabriel Devolvo a emissão Para ir para o nosso Estúdio improvisado De hoje Obrigado Nuno Cardoso Que esteve Então a acompanhar Ou melhor A conversa Com o Sr. Presidente Da Câmara O Dr. Augusto Marinho No início Deste concerto Às 19 horas Aqui na Praça Terras da Nóbrega Nós estamos aqui Numa sombra Muito agradável Num recinto Que digo Que está Nem sequer Meio Tal como referiu O Sr. Presidente Da Câmara Existe todo Um protocolo De segurança Que tem de ser Seguido Para que as pessoas Possam entrar Aqui Na Praça Terras da Nóbrega Em primeiro lugar Todos têm de Desinfetar as mãos Todos têm Também de Passar por uma máquina Que vai medir A temperatura E vai Medir E vai fazer De certa forma Também a desinfecção De todos os que entram Neste recinto Praça Terras da Nóbrega Que está então Como eu disse Fechado Ouvimos já Como som de fundo Um Primeiro Concerto Desta Noite Teve início Então Há cerca de Cinco minutos Mais coisa Menos coisa E vamos então Ficar A ouvir Desde a Praça Terras da Nóbrega Em Ponte da Barca Este Festival Fogo Celta Que este ano É um warm up Digamos assim Para o ano de 2021 Fico desse lado Em 99.6 FM Ou em Barca Fiam God pede E agora F região Amém É Deve Segura Fazenda Música 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 Ouvem-se as primeiras palmas aqui na Praça Terras da Nóbrega em Ponte da Barca foi a primeira interpretação neste Folk Celta um bocado, um bocado não, muito diferente do habitual, quem levantou os bilhetes apesar da entrada ser gratuita ter de ser feito levantamento dos bilhetes e quem os levantou ficou com um lugar marcado e portanto ainda está a Praça nem sequer meia do julgo que decentas e cinquenta cadeiras que estão colocadas poucas mais de cinquenta devem estar ocupadas neste momento, neste primeiro concerto aqui na Praça Terras da Nóbrega em Ponte da Barca Música 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 Sombra Música estilo musical daquele que o Fox Celta também já nos habituou, tanto Fernando Barroso como também São Pedro, que irá atuar então perto das 10. Recordo que este hiato que há, então entre um concerto e outro, irá para ser, será, acontecerá, para proceder à desinfecção deste espaço, que para já, Gabriel, meia casa. Assim, a olho nu, não é? Supostamente eram 205 atalugais. Exatamente. E se calhar nem sequer temos 100 pessoas ainda aqui. Sim, acredito que não. O nome de São Pedro chama-me um bocadinho mais do que se calhar Fernando Barroso, acredito que haja pessoas que venham posteriormente só para assistir ao segundo concerto. De qualquer forma, também, este receio da pandemia em que vivemos acaba por afastar um bocadinho as pessoas deste tipo de eventos, não é, Gabriel? Sim, e devemos dizer que medidas de segurança não faltam. Há dispensadores de álcool gel em todo lado. Ah, a senhora é muito simpática a entrar. Os lugares são marcados. Eu e o Nuno Cardoso passámos também por uma máquina toda moderna que, através do pulso, nos mediu a temperatura e nos fez uma desinfecção. 36.4 36.4 também, eu. Ou a máquina está a variar. E aí, então, passámos nessa máquina que nos fez também uma espécie de desinfecção, não é? Exatamente. E depois fomos autorizados a entrar aqui e estamos ao ar livre a assistir a este concerto. Digo eu que em condições normais estaria, em condições normais e agora também, está uma temperatura agradável e um serão muito bom. Não fosse não fosse Covid-19 e seria um fim de tarde fantástico aqui hoje. É verdade. Vamos continuar a acompanhar o concerto e a ouvir. Pode continuar em 99.6 FM ou no nosso Facebook Embarque FM. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A segunda música é É uma dança, é um ritmo de moineira tradicional, é um ritmo típico na Galiza. É uma música que eu fiz para o anterior álbum e é uma música que eu adiquei e adico a memória de um amigo gaiteiro que nos deixou. Ele era amigo e companheiro naquela banda Os Tempés e ele é o gaiteiro Antón Varela. E esta é a moineira dos altos que vai adicada à sua memória. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Mas temos coisas lindas ali, uma delas é esta música que o Sebastião Antunes cantou conosco, que é a Cantadira de Belém. Canta, menina, canta, que tanto canta, o que canta, da madre de esa vica, que vem que fica, não me escuta, canta uma embalança, serás lembrança, mais que uma vez. Canta para a noite em fora, pediu Lisboa, não vai ser doido, não fica que as três. Solta a tua voz, solta, mais meia volta no teu estilado, vai se enhar na embeira, é cantadeira em qualquer lugar. Falo de toda a siente, que a siente, siente ser de ninguém, prenda como na pita, que vos catuita, a mais bonita que a por de Belém. Foi por ruas e praças, abriu vidraças por la voz, entre o que se as bielas, soltou janelas e não parou. Canta, menina, canta de destrinada, que a madrugada se a Jairi Ben, e se a cidade inteira, que vem que soa, e cantadeira em qualquer lugar, que a por de Belém. Canta, menina, canta de destrinada, que a siente, siente ser de ninguém. Canta, menina, canta de destrinada, que a siente ser de ninguém. Canta, menina, canta de destrinada, que a siente ser de ninguém. Canta, menina, canta de destrinada, que a siente ser de ninguém. Canta, menina, canta de destrinada, que a siente ser de ninguém. Canta, menina, canta de destrinada, que a siente ser de ninguém. Amém. 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 Muito obrigado. Já está o espaço a ficar mais composto. Já. Já sim, senhora Gabriel. Até... Mas julgo que o concerto do Fernando Barroso que está perto do final. Ele há pouco já deu ali umas palavras que me soaram a despedida. Posso ser enganado, mas creio que mais três, quatro músicas, se calhar. E o Fernando Barroso irá retirar-se do palco para dar a sua vez. Talvez não já, não imediata, não é? Mas a partir das 22 horas que dará então a vez ao São Pedro que irá ser o segundo concerto desta noite de hoje. Na realidade ele também já está em palco quase há uma hora. Sim, essencialmente. Até não houve muito atraso no início do concerto. Basta ver pela nossa emissão que estamos em direto há cerca de 51 minutos. Mas foi essencialmente um pouco depois de nós começarmos a nossa emissão começou o concerto. Portanto, há bem perto de... Pontaria para os 45 minutos já do concerto de Fernando Barroso para esta altura, não é, Gabriel? É verdade. E vamos estar por aqui até bem tarde hoje. Vamos fazer também um intervalo nós. Exatamente. Durante o tempo em que, enfim, há troca de concerto, desinfecção das cadeiras, do espaço. Vamos ter aqui também cerca de 45 minutos, digo eu, mais coisa menos coisa, para irmos à nossa vidinha durante um bocadinho também. Mas depois, por volta das 21, estaremos na Grécia para o segundo concerto desta noite. Música 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 meteціimo Música um concerto também de Fernando Borges Sim, e demonstrou isso agora nesta aplauso final que ouvimos e agora vamos todos sair daqui nós próprios vamos também ali, já vimos para, não sei, lá por volta das 21 estarmos de regresso para acompanhar o próximo concerto. Exatamente Por isso é um até já também, não é? É um até já. Pode continuar a ouvir-nos em 99.6 FM ou em BarcoFM.pt ou ainda no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Fique desse lado Gabriel está aqui a última pormenores para devolver a emissão ao estúdio Estava a procurar aqui só de uma música Por isso é preciso fazer aqui um bocadinho de tempo Já está, já está Fique desse lado, nós fiquemos depois das 21 Voltamos daqui a pouco Está, já está, já está, já está O seu nosso Não esquece a receber Música Torna, torna meu menino Que a tua mãe tem que fazer Que ela tem muito trabalho Que a tua mãe tem que fazer 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 Que a tua mãe tem que fazer